Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês como que o The Idol se reergueu depois de um dos piores momentos da carreira dela. Sim, ano passado, sem sombra de dúvidas, foi o pior ano da carreira do The Idol. Elas passaram por muitas coisas. A gente gosta de pensar que elas deram a volta por cima mesmo com uma agenda de destruição em volta do grupo, tá gente? Sim, é uma teoria, não é nada oficial. Mas vendo tanto de polêmica que o The Idol se envolveu nesses últimos tempos e assim, perderam membros, são acusados o tempo todo de plágio, de falas erradas, de odiarem pessoas veteranas da indústria. Enfim, isso são coisas que por muito menos já acabaram com o grupo, tá? Rumores falsos acabaram com a carreira desse grupo, sei lá, como o Tierra. E assim, você conseguir superar tudo isso numa época do K-pop onde nada tá ficando encoberto mais e tudo é passivo de cancelamento na internet é muito louvável. E agora que elas voltaram com o Tomboy, que a gente reagiu pra membros, mas você nunca pensou em ser membro do canal, essa é a hora, tá? Porque a gente sempre faz vários vídeos pra eles lá e a gente adorou a música. Cara, é uma era muito especial que trouxe muita coisa boa pro The Idol, mas a gente vai contar como que elas chegaram até aqui porque pro final feliz a gente tem que passar por muita coisa nessa história. Mas já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta, maceta esses botões todos porque a gente precisa muito do engajamento de vocês pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Sim, é muito importante vocês se engajar em nossas redes sociais também, no Instagram do canal, nossos Instagrams pessoais, a Roxinha, a gente tá assistindo vários dramas por lá. Vai assistir, vai engajar, vai seguir a gente lá e bora. The Idol é um girl grupo multinacional sul-coreano formado pela Cube Entertainment em 2018. O grupo é composto por cinco integrantes, Mion, Mini, Soyeon, Yuki, Shua. Originalmente um sexteto, a Sujin saiu do grupo em agosto de 2021. E o The Idol foi um grupo que debutou em 2018, bem no inicinho ali da quarta geração. E a gente costuma dizer que o The Idol foi um dos grupos que definiu esse início da quarta geração, que deu um nome, um corpo pra essa nova geração. Se essa apresentação aqui definiu o início da quarta geração, com certeza essa música aqui foi o primeiro filho dessa quarta geração. Nada foi maior do que isso, assim. Tipo, a expansão do BTS fez os grupos voltarem mais pro mercado ocidental e isso definiu o nascimento de uma quarta geração. Mas quem que foi o primogênito? Vocês podem virar pra gente e falar, ah, mas tiveram outros grupos que podem ter debutado antes. Mas nada... Não é sobre isso. Não é sobre isso. Nada é como Lata Tá, sabe? Nada definiu uma geração mais do que Lata Tá definiu a quarta geração. Porque a gente tá numa geração onde a galera tá percebendo que tanto o Ocidente quanto a Coreia são importantes e Lata Tá entrou tanto nos charts de álbuns da Billboard quanto na Gaon, na Coreia. Ou seja, tava realmente unindo os dois mundos num grupo só. É a quarta geração written all over. Se você quiser uma música pra definir o que é a quarta geração, eu tô até arrepiada. É Lata Tá. E a Billboard chegou a dizer que elas eram um grupo pra se prestar atenção, que elas seriam realmente a próxima geração. Além disso, elas eram muito conhecidas como Monster Rookies, porque elas conseguiram primeiro ir muito rápido, elas chateavam muito bem. Então, realmente, elas estavam definindo o nome da quarta geração ali. E uma das coisas que é um diferencial gigantesco do Jada é que elas têm até bastante liberdade criativa comparado com outros grupos que têm o mesmo tempo de debut que elas. E mais ainda quando se trata de um grupo feminino, né? A Sonia, principalmente, tem dedo em tudo que as meninas fazem. A Yuki, a Minnie, as meninas são sempre envolvidas na produção criativa da música por trás de tudo. Então é muito interessante ver um grupo que tem tanta liberdade criativa como o Jada tem. E tanta pessoa boa pra produzir as coisas, né? Porque não adianta ter liberdade criativa e não ter talento por trás. E o Jada tem talento de sobra. E depois de todo esse momento, né? Elas eram vistas como Monster Rookies. Elas eram o maior grupo, o maior do grupo da geração fora da Big Three ali, no início da quarta geração. Elas eram realmente gigantescas. Todas eram muito conhecidas ali. Tinham meninas internacionais, tinham meninas coreanas. A Sujin mesmo, antes da saída dela, era conhecida como uma das maiores main dancers pra se olhar ali na quarta geração. E elas foram pro Quindon, né, gente? Isso só alavancou ainda mais a carreira delas. Elas estavam do lado de pessoas gigantescas na indústria, como a Park Boon, o Mamamoo, o AyoAi. E mesmo sem, elas terminaram em terceiro lugar, fazendo aí uma campanha maravilhosa, fazendo rendição em tailandês das músicas, com a Minnie na frente, sempre produzidas muito brilhantemente pela Sujon. E elas chegaram a produzir um single que elas mesmas apresentaram como música original no programa, que foi Lion. Obviamente, outro estouro, outra música que definiu o K-pop, definiu a quarta geração. Uma das maiores músicas do Jairo. É uma das minhas táctilas preferidas do Jairo, se você me perguntar. E, cara, parece que elas estavam num momento que nada podia abalar elas. E logo depois disso, elas não me lançam Oh My God, que sem sombra de dúvida, talvez internacionalmente seja a maior música do Jairo. Uma das maiores músicas do K-pop. Gerou pra gente vários conteúdos. Todo mundo aqui no YouTube ficou louco, porque realmente é uma música muito especial. Elas consistentemente produziam eras muito icônicas e especiais pro K-pop. Sim, e logo depois disso, ainda veio Dumb Day Dumb Day. Porque se você quer versatilidade, meu querido, Jairo também te entrega, Jairo te dá. Porque Dumb Day Dumb Day é uma música completamente diferente de tudo que elas tinham feito anteriormente, mas com a cara do grupo ali. E se vocês deram uma olhada também, tipo assim, músicas do Jairo que são dançáveis e tal, e você vê nem as covers do K-pop, tipo, elas realmente estavam fazendo só imprint no K-pop, sabe? Não tinha uma pessoa que não fazia os covers, que não conhecia as músicas. Elas já eram super conhecidas ali, né? Entre os idols, mais rookies ainda que elas. Assim, realmente definindo uma quarta geração que tá se formando até hoje. Quando a gente tava na Coreia, no início de 2020, a música que a gente mais ouviu a galera fazendo cover nos buskins foi Lion, do Jairo. Era todo dia, toda hora. Às vezes, no mesmo dia, a gente via dois grupos covers fazendo no mesmo momento. Era, tipo, bizarro. Tocava Lion aqui e um Lion ali, sabe? Era realmente, assim, um impacto muito grande pra um grupo que principalmente não veio da Big Three. Era muito interessante ter essa jornada e parecia que nada conseguiria tirá-las dessa caminhada orgânica até o topo, até que começou a vir uma série de polêmicas. Se vocês estavam presentes aqui no K-pop no ano passado, é impossível ter passado despercebido por vocês que teve um exposed em massa de diversos idols e atores, exposed de verdadeiros, exposed falsos, sobre bullying, né, gente? A gente sabe que bullying é uma coisa muito séria na Coreia, eles não perdoam mesmo, é uma coisa muito complicada pra eles, pra cultura deles. E a Sujin, do Jairo, foi um dos nomes que foram implicados nesse escândalo. A gente tem um vídeo aqui contando um pouco mais sobre esse escândalo, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre. Na época, ela fez uma carta gigantesca, refutando algumas das coisas, explicando outras, dando o seu ponto de vista e mostrando que ela ia fazer realmente de tudo pra continuar no grupo, pra provar a sua inocência. E depois de cinco meses de atos, se a gente entender o que tava acontecendo, a Cube Entertainment veio dizer que ela sairia do Jairo. A gente tem vídeo também contando mais sobre detalhes sobre a saída dela e foi uma situação muito triste pra todo mundo. Inclusive, no último vídeo de domingo, a gente conta também a situação dela atual, que ela finalmente está livre, né, eles rescindiram o contrato dela, então ela tá, assim, livre pra assinar com outra empresa. Não está mais contratualmente ligada à Cube, mas infelizmente foi um momento muito difícil. Claramente, as meninas ficaram muito arrasadas com isso. Elas acabaram de fazer, né, um show numa expo internacional pela primeira vez enquanto cinco integrantes e até então elas não tinham voltado, né. Fora tudo que já aconteceu, envolvendo escândalos falsos de namoro na China, ligando aí o Kiko Jackson, a gente tem vídeo aqui também. Isso, querendo ou não, dá uma manchada num grupo, né, que tá chegando agora, que ainda tem ainda lugar pra cravar na indústria. E, cara, à frente do grupo, a gente tem a líder Soyeon, que sem sobra de dúvidas é a face do grupo, é uma das idols mais importantes do K-pop atualmente. Mas, ao mesmo tempo que ela é muito amada, ela também é muito irreverente e muito odiada. Seja por falas que a galera acha e julgam, né, que foram erradas, ou por acusações de plágio, a gente, inclusive, cobre isso aqui no canal também. Nossa, tem muito vídeo aqui pra vocês verem em relação a esse vídeo específico, porque o Diada já passou por muita coisa, a gente sempre cobre tudo disso aqui no canal. Então, a Soyeon é uma menina que tem muito hater, apesar de tudo. Então, eles falam o tempo todo que ela fala coisas que, às vezes, ela não falou, ou que ela faz coisas e tiram de proporção. E, né, ela tem sempre que se explicar, a última vez agora, ligando ela. Há uma polêmica aí envolvendo o E.T., que ela plagiou no programa que ela estava sendo jurada. Enfim, vai entender essas histórias em outros vídeos. Mas isso são coisas que são detrimentos pra reputação de um grupo. E a gente sabe o tanto que brand reputation é uma coisa importante no K-pop, né? A toa que a gente julga isso mensalmente pros idols e pros marcas, né? E pros grupos. E o idol tava aí com várias coisas que poderiam realmente ser uma mancha nessa reputação, né? Sim. Então, em um momento em que o grupo não tava podendo ser promovido realmente como um grupo, né? Com todas as integrantes reunidas, a Cube encontrou alguma maneira de manter o nome do grupo vivo e as meninas crescendo cada vez mais individualmente e, consequentemente, o nome do grupo crescendo junto. Carreira solo, gente. Carreira solo é muito importante de ser administrada no K-pop. Porque é o momento em que as pessoas vão poder crescer individualmente como artistas na indústria e, ao mesmo tempo, manter o nome do grupo vivo quando o grupo não está ativo em si. Então, uma coisa que é a maior inimiga dos grupos ocidentais é a melhor amiga de grupos que tão sofrendo alguma coisa no K-pop. Porque uma carreira solo bem administrada revive grupos de verdade. E a gente tá vendo isso acontecendo com o diário. Todas as meninas, nesse momento em que o grupo tava passando por problemas complicadíssimos, foram fazer coisas pessoais das suas carreiras e mantendo o nome do grupo vivo. Aí o que ficou muito tempo na China, recentemente, lançou seu primeiro single digital, A Page, seguido por aparições em programas de televisão chineses como Stage Boom e Let's Fall In Love Season 3. E ela ganhou muita popularidade com músicas como Giant, Bonnie & Clyde, tanto na Coreia, quanto na China, quanto internacionalmente. Ela realmente cresceu muito nesse ano. A Minnie também não ficou parada. Ela fez coisas na Tailândia. Ela vive fazendo covers na internet. Inclusive, ela fez todo um especial com o cantor Imudim, que, gente, a gente encoraja muito aí ver que é uma das coisas mais especiais que a gente viu recentemente no K-pop. Ela fez, me tira daqui, uma série aí super realista com várias pessoas falando sobre como é a vida coreana, que também deu um buzz gigantesco aí, né, no K-pop. Deu um buzz gigantesco aí pra adorar mesmo que todo mundo viu, todo mundo vê séries da Netflix. E ela, ser uma das protagonistas, não fere em nada a carreira de um idol, né, gente? Então é muito legal. A Mignon também tá muito enfronhada na atuação. Ela fez um drama aí com o Ruyang do SF9. Ela não para de protagonizar webdramas, webséries. Ela tá sempre fazendo pontas ou protagonizando. Então isso é muito legal porque ela também tá, o quê? Expandindo os horizontes na carreira solo dela, o que é muito importante. E a Shua também foi pra Taiwan. Passou um tempo lá promovendo diversas coisas, crescendo o seu nome. A Shua Young teve sua música solo, Bambam, sendo lançada esse ano. Além disso, ela foi jurada e mentora do My Teenage Girl, que é um reality show que formou o grupo Classy no ano passado. E ela logo nos primeiros dias já viralizou por ser uma mentora bem rígida, ser uma pessoa que realmente não tem medo de criticar a Coreia quando precisa. Ou seja, cada uma das meninas tava crescendo muito individualmente. E mostrando cada uma delas as suas cores individuais. Então mesmo que o Diário tenha ficado o ano passado praticamente inteiro, quase, sem nenhum lançamento, quando elas se reuniram agora pra lançar Tomboy, a Coreia abraçou e o mundo também. E com apenas 4 horas, Tomboy se torna a música mais rápida a entrar no Charts Flow em 2022. E a última atualização do Charts antes de gravarmos esse vídeo, a música estava em primeiro lugar no Bugs, em segundo lugar no Jeannie, oitavo lugar no Melon e décimo sétimo lugar no Flow. Além do MV ter pegado mais de 7 milhões de visualizações em menos de 9 horas de lançamento. Um estouro real! Se a gente for olhar a questão de Charts, a gente tá olhando pro single mais bem sucedido do The Idol até então. Então, só vendo que isso é uma coisa sem precedente no K-pop, quando a gente fala de um grupo que não tem tanto tempo de casa assim e que tá constantemente sendo atacado por internet, seja por causa de polêmica, o nome do grupo sendo sempre manchado por coisas que no K-pop são tidas e consideradas como seríssimas. E o grupo conseguir aí fomentar uma carreira solo bem sucedida nesse último ano com projetos bem trabalhados e conseguirem aí trazer de novo todas as suas cores pra um grupo que mesmo com toda a defasagem do ano passado consegue se reerguer e entrar com a música mais bem sucedida nos Charts coreanos pra um grupo da quarta geração nesse ano. Mesmo assim, a gente ainda tá encontrando polêmicas porque tiveram aí, né, coisa envolvendo a Ryunar. Sim, gente, estão rivalizando Ryunar e Soyeon por causa de uma frase da música Tom Boy que a Soyeon diz o seguinte. E nós sabemos, né, que a Ryunar e o Don lançaram ano passado a música dos dois juntos chamada Ping-Pong uma parceria maravilhosa e a galera já começou a achar que o Ping-Pong da música do diário seria um shade pra Ping-Pong, né, a música da Ryunar com o Don. Sendo que a música em si fala sobre um término de relacionamento na música o eu lírico tá falando pra um ex-namorado então não tem nada a ver você pegar uma frase tirada de contexto pra tentar falar uma coisa assim sendo que no contexto da música não tem como ser direcionada a Ryunar. Outra coisa também outra besides, né, do álbum novo do The Idol elas falaram aí aparentemente sobre um casamento agora que a gente tá fora da empresa você tá fora da empresa a gente vai no seu casamento de novo, né, falando assim, né, coisas sobre a Ryunar porque a Ryunar e o Don ficaram noivos agora outra coisa que também não faz sentido esse álbum já tá sendo preparado desde o final do ano passado e Ryunar e Don só anunciaram noivada agora no início desse ano então assim, não faz sentido não é uma música que se você olhar a lógica e a ordem cronológica dos eventos não faz sentido nada disso, é um shade até porque, gente se vocês conhecem a carreira do Diário vocês conhecem a carreira da Soyeon porque ela, né, apareceu pra gente antes mesmo do Diário ser um grupo, né ela coloca o Don no clipe dela de Jelly ela canta Ryunar quando ela vai fazer a audição dela pro Produce One-on-One a Ryunar já padrinhou as meninas do Diário as meninas do Celci todas essas meninas que vieram depois da Formina que são apaixonadas pelo legado que a Ryunar deixou tipo, são meninas que se importam e são muito fãs dela não faz sentido a Soyeon coloca um shade pra uma pessoa que ela, claramente ao longo da história já mostrou que admira muito não faz sentido nenhum foi basicamente uma polêmica que tentaram criar em cima disso mas que não faz sentido se você for olhar o contexto da música o contexto da história do Diário e não é a primeira vez que eles tentam aí rivalizar sambês com rubês né, pessoas veteranas com novata sabe quem que já foi rivalizado também? Ciel e Jenny aparentemente elas não se odiavam e tudo mais sendo que nada diz a verdade quem acompanha o AdFamily sabe que todo mundo se respeita e se adora de verdade a mesma coisa que acontece pros atos da Cube então assim eu diria que a Soyeon tá num bom caminho porque se ela tá sendo comparada em um termo de rivalidade com Hio Nassi e Jenny eu acho que ela não tem que se preocupar não tá tudo ok com ela o nome dela tá junto com pessoas gigantescas também então é isso gente olha, a gente tá muito feliz esse é o primeiro full álbum do Diário com certeza vai ser um álbum muito bem sucedido se a gente for olhar aí os primeiros rastros literalmente as primeiras horas desse álbum respirando o ar no mundo é um álbum que vai ter muita longevidade a gente tá muito feliz pelo Diário e a gente quer ver elas vigorando porque elas são um grupo maravilhoso que merece demais então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreve no canal dá like nesse vídeo vai seguir a gente nas redes sociais aquele tour de sempre e é isso um beijo anão